Olá, meu nome é Yasmin. Nas últimas semanas, conhecemos o planeta anão Makemake. Hoje, vamos explorar mais um planeta anão. Vamos juntos? O quinto planeta anão mais próximo do Sol é Ares. E assim como Plutão, Almeia e Makemake, ele também está localizado em uma região chamada de Cinturão de Kuiper. O nome Ares significa deusa da discórdia. O planeta anão Ares foi descoberto apenas em outubro de 2003, e chamaram ele de décimo planeta, já que Plutão também era considerado um planeta naquele ano. Mas hoje, já reconhecemos Ares e Plutão como planetas anões. Um dia em Ares corresponde a 25 horas para nós que estamos aqui na Terra. Já um ano dura 557 anos terrestres. Outra curiosidade é que a temperatura desse planeta anão varia de menos 217 graus a menos 243 graus. Assim como a Terra, Ares também possui um único satélite natural chamado de Diznomia, que significa desordem em grego. Assim como os outros planetas anões, Ares também não é propício à vida na forma que conhecemos. No próximo vídeo, vamos conhecer mais sobre o Sistema Solar. Não se esqueçam de curtir nossa página no Planetário no Facebook para mais atividades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho